Olá, olá minha gente, estamos aqui hoje em mais um papo reto hoje com esse grande companheiro Adriano Diogo, companheiro que eu trouxe ele aqui para falar dos 60 anos de 1964, 60 anos do golpe de 1964, que vai ser agora, estamos próximo da data de 1º de abril de 1964 e agora 1º de abril de 2024, são 60 anos. E o Adriano eu trouxe ele aqui exatamente porque ele é um companheiro que lutou muitos anos no movimento estudantil contra a ditadura militar, participou de todos os movimentos de oposição à ditadura, foi preso, foi torturado, foi, enfim, perseguido pela ditadura militar e fez parte dessa resistência, fez parte da luta para derrotar os militares e para constituir a democracia em nosso país. Democracia que ainda está muito longe de ficar boa no Brasil, mas que pelo menos nos dá o direito de nos organizarmos, de disputarmos eleições e de falar o que a gente bem entende. Então a gente está hoje com o Adriano aqui. O Adriano não só teve toda essa luta, como também foi cinco vezes, não, quatro vezes vereador aqui na capital, na cidade de São Paulo, foi secretário do meio ambiente no governo da Marta Suplicy, fez um trabalho muito grande não só na área do meio ambiente, mas também na área cultural, foi deputado estadual depois e, como deputado estadual, ele teve uma... Bom, fez várias coisas, mas eu acho que uma das mais importantes que diz respeito ao nosso tema foi ter criado a primeira Comissão da Verdade do Brasil, a primeira Comissão que foi investigar os crimes da ditadura militar, o que foi feito nas prisões, os mortos, os desaparecidos. Depois foi criada a Comissão Nacional da Verdade, mas a primeira Comissão se chamava Comissão Rubens Paiva. Adriano, dá a sua saudação aí para o nosso pessoal. Bom, então, agradeço o convite de vir nesse podcast aqui tão importante, aqui na sala do Zaratini. Estou muito orgulhoso, estou com o meu livrinho aqui, do velho Zara, meu velho companheiro. Estou muito feliz, muito obrigado. É isso aí, Adriano. Adriano, sei que teve toda essa participação aí na luta contra o golpe, a luta pela democracia. Você, nos anos 70, mais objetivamente no ano de 73, você foi preso, torturado, foi um grupo de estudantes da geologia, e naquele grupo participava também o Alexandre Vanucchi Leme, que era uma liderança. Hoje, o DCE da USP, Diretório Central de Estudantes, leva o nome do Alexandre. E esse momento, 73, foi o momento mais agudo da repressão. E conta um pouco aí para relembrar, refrescar a memória de quem não se lembra, e abrir a memória daqueles que não ouviram falar ainda sobre esse período. Então, nós estamos no mês de março de 2024. Hoje, esse mês, faz 51 anos que nós fomos presos. Eu fui preso no dia 19 de março de 1964. Meu colega da geologia, o Alexandre, foi preso no dia 17 de março, era uma quinta-feira. Eu fui preso no sábado. Junto com o Alexandre, foram presos mais três companheiros que foram mortos na quinta-feira. Eles foram presos lá na Rua Caquito, na Penha, o Jiboia, o Osama, o Chiquinho Penteado. Eles foram mortos no pátio da Operação Bandeirante, lá na Rua Tutóia, com a Tomás Carvalha, onde vai ter a caminhada do silêncio agora no dia 31. O Alexandre foi preso na quinta. Ele foi torturado da quinta até o sábado. Eu cheguei meio-dia lá, por volta do meio-dia. Eu estava voltando do Hidauro, eu vim aqui para a USP, porque era o primeiro dia de recepção aos calouros, da turma de 73, e os caras saíram de um caminhão da Folha de São Paulo, parado em frente à minha casa, me prenderam, prenderam a minha companheira, me levaram para a UBAM. Eu estava tomando banho, estava só de cueca, assim, fui quase enrolado em uma toalha, totalmente molhado, e fui em um opala verde, algemado. Quando eu cheguei na UBAM, eu entrei pela Tomás Carvalha, eu já comecei a apanhar lá num corredor polonês, tomar porrada de tudo quanto era lá. Quando eu cheguei bem perto da delegacia, lá no fundo do pátio, um cara me arrancou o capuz e falou assim, o senhor Adriano Diogos, é o Mug da geologia? O cara tirou um revólver, um Magnum 45, falou, vou te matar com esse revólver aqui, seu filho da puta. Isso aqui é um revólver militar. Falei, irmão, você é colega daquele terrorista, o Alexandre Vanucchi? Falei, eu sou das classes dele. Acabei de mandar aquele filho da puta para a vanguarda popular celestial, que era um jeito que eles tinham de falar que tinham matado a pessoa. Que você vai entrar no cacete agora, aquela coisa toda. Aí ele se afastou, ficou um carinha do meu lado, eu estava algemado, né? Falei, meu, onde que eu estou, hein? O que é isso aqui? Ele falou, você está na sala de inferno, você está na Operação Bandeirante. Falei, quem que é esse cara aí? Falei, é o comandante aqui, olha. É o Major Tibiriçá, porque ele era tão covarde que ele não usava o nome de Ustra. Aí eu falei, o que aconteceu com o meu amigo Alexandre? Ele apontou assim, menos de cinco metros e falou, ele está naquela cela lá. Ele teve uma hemorragia interna, está saindo sangue por tudo quanto é lado, pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, até pelos olhos. O cara acabou de morrer. Esse cara é o comandante aqui da unidade. Falei, o que vai acontecer comigo agora? Ele falou, você vai entrar no interrogatório, você vai entrar no palco. Aí eu vi que eles pegaram, entraram lá naquela salinha lá, enrolaram o corpo do Alexandre num tapete vermelho, nesses carpetes de legacia bem sujos, e jogaram ele no opala, no mesmo opala que eu cheguei preso. Jogaram o corpo dele no porta-malas e jogaram o corpo dele lá na rua João Boemer, no braço. Eu soube depois que um caminhão veio por trás e esmagou o corpo dele, como se ele tivesse se jogado no meio da rua, se suicidado, e o corpo dele foi levado para Perus, como suicídio. Então, a minha breve história, lógico que eu não comecei em 1973. Naquela época, a gente começava muito cedo. Eu comecei, minha primeira militância política, eu tinha 13 anos, foi em 1963, porque aqui em São Paulo teve jogos pan-americanos, e nós, os estudantes secundaristas, como falávamos na época, organizamos o voluntariado de recepção. E era a primeira vez que Cuba tinha uma delegação olímpica completa. E a sede dos Jogos Pan-americanos foi aqui na USP. O CRUSP era a vila olímpica dos Jogos Pan-americanos. E Cuba veio com uma delegação impressionante. Porém, os Jogos Pan-americanos eram uma vitrine da Embaixada Americana. Então, os americanos... E a tensão estava muito grande entre Cuba e Estados Unidos, por causa da morte do Kennedy, a descoberta dos mísseis soviéticos em Cuba, e o Brasil, uma tensão muito grande, porque o presidente era o João Goulart. E os americanos trabalhavam dia e noite para derrubar o João Goulart. Então, esses Jogos Pan-americanos, que foi a minha primeira experiência, de militância, tal, de organização. Imagina, eu morava lá na Moca, lá na Vila Prudente, e vinha todo dia, antes de começar os Jogos, para organizar, porque aqui a USP era uma vila olímpica. Tinha um velódromo, uma raia, tinha um estádio, e principalmente os alojamentos. E nós éramos responsáveis por receber todas as delegações e fazer aquele negócio da ginástica lá no Paquembu, que era o Paquembu. E os americanos já eram com uma quantidade de material de propaganda impressionante. Camisetas, um chapeuzinho chamado Nath Kinko, muito... Não tinha naquela época bottom, esse negócio, de metal, coisas maravilhosas. Bom, enfim. Então, eu fiquei esses dez anos, quando eu entrei na USP, eu já tinha uma certa... Experiência. Uma caminhada política, antecedente. já vinha daquele momento que já era pós-golpe, ou era antes do golpe? Eu vinha antes do golpe. Tanto é que depois, quando veio o golpe em 60... Os jogos pan-americanos foram em 1963. O golpe foi em março de 64. Todos nós que participamos do voluntariado, da juventude, nós fomos punidos. Nós fomos todos expulsos das escolas estaduais. A minha vida virou um inferno, porque eu tive que estudar à noite e fazer química industrial. E aí criou... Como os secundaristas, como chamaram na época, eram mais imediatistas, mais revolucionários e tal, a gente fazia toda a parte da base do movimento anti-universitário. Enfrentamento à polícia, tocar fogo em viatura, retardar a chegada da cavalaria. Era a tarefa do secundarista. Era a tarefa de... Era a tropa de choque do lado de cá. A tropa de choque dos universitários. Tudo bem. E, Adriano, você, naquela época, a organização de oposição tinha o MDB, que era o partido aceitado pela ditadura, e a esquerda, de modo geral, se organizava clandestinamente. Você imagina que, em 1968, houve a tomada... Porque teve dois golpes. As pessoas acham que houve só o golpe de 1964. O golpe de 1964, perto do golpe de 1968, que foi o ato institucional número 5, no dia 13 de dezembro, à noite, que foi decretado o toque de recolher, o toque da morte, que o... Porque, antes do ato institucional, teve dois generais ditadores, o Castelo Branco e o Costa Silva. Quando foi dado o ato institucional número 5, o Costa Silva foi deposto. Porque a mulher dele, eles eram muito corruptos, eles bancavam o Maluf. Sim. E a mulher do Costa Silva, ela era tão louca, tão louca, que teve um voo inaugural da Vargin, e ela trouxe a maior quantidade de pérolas contrabandeadas. E os militares souberam. Mas o pesco... Desde aquela época, então, essa direita aí trabalha com joias, né? Agora é o Bolsonaro, naquela época, era a mulher do Costa Silva. Vocês sabem que eu nunca tinha feito essa associação. Mas o fim dele é que eles pegaram um dinheiro que era produto do dinheiro expropriado pelas organizações e tinha um cara do Banco do Brasil chamado Jorge Ribeiro do Vale. Ele organizava o dinheiro e quem levava o dinheiro para o exterior era a Yolanda Costa Silva. e os militares sabiam, souberam, que a mulher do presidente da República, evidente que ela não sabia a origem do dinheiro, levava dinheiro da revolução, dos revolucionários para o exterior para ninguém pegar o dinheiro. Quando eles descobriram que ela se propunha a fazer esse tipo de coisas ilícitas, eles derrubaram o Costa Silva, mataram... E foi o segundo golpe. Aí veio o segundo golpe, que aí quem assumiu foi uma junta militar presidida pelo general Emílio Garraza Azuméde. Aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou. Aí que foi criado a UBAM. É, porque você imagina, quando em 68, além da... O pessoal fala muito do Congresso da UNE, que os estudantes foram presos lá em Bilma. Mas a coisa mais impressionante que aconteceu em 68 não foi o Congresso da UNE. A coisa mais impressionante que aconteceu em 68, além da tomada da Maria Antônia, aquela coisa que reverberava muito, a guerra da Maria Antônia, foi a greve de Osasco. Por quê? A greve de Osasco era um prolongamento da greve de Perus. Primeiro começou a greve de Perus, lá em Perus, os Queixada, os Abdala, e a greve migrou para Osasco. Quando a greve chegou em Osasco, era o coração da indústria pesada. Cobrasma. Cobrasma e tal. Mas, além de ter os operários supercombativos, o que tinha lá em Osasco? O quartel do 4RI, de Quitaúna. E, e, à noite, depois de todas as tarefas da greve, tanto a liderança sindical como a liderança, todos aqueles jovens iam lá para o quartel de Quitaúna conversar com o capitão Carlos Lamarca e os seus amigos militares, como se via a Revolução Brasileira dentro do quartel de Quitaúna. Entendeu? Era o Zequinha Barreto que morreu com ele lá em Brota de Macaúba, era o Ibrahim. Então, os caras, assim, durante o dia eram católicos, iam fazer uma greve, um na missa, na igreja, e, à noite, iam todo mundo lá para o quartel conversar com os militares. Tanto é que, quando acaba a greve de Osasco, o Lamarca sai do quartel, faz aqueles dois caminhões, tira os caminhões de armas e tal e se declara e redeclara a ruptura com o Exército Brasileiro e a adesão à Revolução Brasileira, porque não tinha nenhuma tradição. A tradição da esquerda era o partidão, a ELN, a dissidência. E os militares nacionalistas, não vou dizer revolucionários, foram todos expulsos em 64. Expulsos, perseguidos e caçados em 64, em 68. Então, todo mundo ali, o que tinha de mais progressista nas Forças Armadas foi simplesmente banido, Que era mais de orientação do partidão. É. Aí, esse núcleo, porque o Lamarca era um herói, ele era um capacete azul de Suez. Ele era um dos oficiais mais de elite, um dos maiores atiradores, o cara mais respeitado. E ele estava lá. Aí, não sei por que, conta do quê, que tinha um movimento aí dentro das, o movimento nacionalista revolucionário. Bom, formou aquele grupo lá dos militares. Aí, eles rompem, saem de quartel e... E vão para a luta. Vão para a luta. Tanto é que o Lamarca, antes dele sair do quartel, ele aparecia em fotos treinando... Caixa de banco. Caixa de banco. Tem uma foto famosa na revista Manchete, que é o Lamarca com uma jovem loirinha, assim, ensinando ela a tirar. Tirar, para acertar os assaltantes de banco. É. E nós... Então, por que eu estou fazendo essa história? Porque nós... Olha a loucura que era a época. Nós, os secundaristas, tínhamos um fascínio pelo grupo mais militarizado. E o pessoal do movimento infantil era mais, principalmente aqui na USP, principalmente na geologia, onde a gente foi, era a dissidência do Grêmio, da faculdade, que era mais uma dissidência do Partidão, que era a ELN, que era a Marighella. E esse... Esse grupo seu estudantil naquela época era vinculado à ELN? Não. Não? Nós éramos todos vinculados à Olamarca. Ah, sim. Entendeu? Depois aqui na geologia... Porque acontece o seguinte, quando esses meninos, porque eram jovens, e esses operários, fazem essa ligação com os militares, formaram uma organização ultra-radicalizada, ultra-radicalizada, porque a ELN, para esse grupo dos militares, dos jovens, era considerado um partidão mais moderninho. E os militares, eles propunham a luta armada aberta, né? Não era que nem o Marighella propunha a etapa de libertação nacional, a frente de libertação nacional, embora tivesse optado pela luta armada também. mas por esses grupos mais mais imediatistas, assim como os militares, eles eram considerados reformistas. Então, porque tinha um segmento muito grande que não aceitava, porque a ELN era a grande organização, era o partidão, era o partidão armado, principalmente aqui em São Paulo. Todo mundo, o Partido Comunista, saiu do partidão, entrou na ELN, né? Quase todo mundo, né? Quase todo mundo, a dissidência, né? Eu estou falando tudo isso porque era esse o mundo que a gente vivia, né? Imagina, você sabe quantos anos que eu tinha nessa época? 14 anos, 15 anos, e a gente discutia a Revolução Brasileira, a Revolução Brasileira, a galera. Impressionante. Aí, meus amigos... Eu acho que um jovem de 15 anos hoje não consegue, não sei se consegue ter essa visão de mundo, né? Essa visão de mudança do mundo que se tinha naquela época. Outra pegada, né? Mas eu estou falando isso criticamente, porque todos os meus jovens amigos secundaristas morreram, todos. Porque eu... Eu era um... Eu era um pouco mais... Porque eu queria estudar na USP, eu queria ser médico, né? Então, eu não tinha... Eu queria... Eu tinha um apego, assim, pela institucionalidade. Aí, todo mundo que foi para a greve de Osasco saiu de casa. Eu falava para os caras assim, sair de casa. O que é sair de casa? Vocês não vão dormir? Vocês não vão dormir mais de casa? O que é sair de casa? Não, nós vamos para a Revolução. Que Revolução? Não, cada um ganhou uma arma e tem que mudar de casa. E moraram, né? E os caras andavam com outra roupa, assim, né? E eu falava... Cacete! O que esses caras estão fazendo? Tinha que treinar tiro, né? Aí, um dia, eu estou lá na geologia. Eu entrei na geologia em 69. Aquela bruta, daquela... Aquela rebordosa. Eu já viejo para cá. Eu entrei lá na Glete e tudo era na cidade. A partir de 69, do ato institucional número 5, veio tudo para a cidade universitária. Isso aqui era um quartelzinho. E eu, quieto lá, né? Vou... Entrei na geologia. Eu quietinho lá. Na minha, primeiro ano, assisti a aula direitinho. À noite, ia para a Pila Zelina, dar aula pela Carioca, mas quieto. Não me meti em nada. Aí, o irmão do amigo meu, Demet, da física, falou, Adriano, vem cá, vem cá. Falei, o que aconteceu? O Marighello e o Lamarca tomaram a Rádio Nacional, a antena. Falei, uma antena? Como que é pegar uma antena? Fizeram gravador, tocando música revolucionária, o cacete. Falei, tá bom, mas o que nós temos que ver com isso? Meu irmão está lá, caraca. O Iremias? É, eles que fizeram ação, eles que tomaram a rádio. Falei, o nosso pessoal está fazendo essa ação, eles que tomaram a Rádio Nacional. Aí caiu a ficha. Falei, aí eu comecei a andar pelas ruas da cidade, nos outros dias, todos os meus amigos secundaristas, pendurados com cartaz na parede, terrorista, terrorista. Agora que eu entendi o que é sair de casa. Os caras se militarizaram muito rápido, entendeu? E foram todos para a clandestina, e foram todos mortos, todos, todos. E nessa época, Adriano, a ditadura militar viveu aquele período chamado milagre brasileiro, que a economia começou a crescer, melhorar. Depois, depois. Não, nos anos 70 ali, 71, 72. Até 68. Lógico, teve a Copa do Mundo de 70, que o pessoal reclama agora, que os caras põem camisa da seleção, amarela. Naquela época era total. Se você não pusesse camisa da seleção, em dia de jogo da seleção, a tua casa era quebrada, o vidro do carro era quebrado, você era marcado como antagonista ao regime. E aí é que eles começaram a botar a economia para crescer. Entendeu? E aí o Brasil viveu alguns anos ali de economia melhor, quer dizer, geração de emprego, desenvolvimento industrial, e repressão violenta. Repressão violenta. Mas, nesse período aí, depois que você foi preso, você ficou muito tempo preso, como é que foi seu... Não, porque é o seguinte, o governo Médici, que é o desenvolvimentismo mesmo, desse jeito que você está falando, começou com o Geisel. No governo Médici, teve taxas de crescimento muito impressionantes, mas o que aconteceu? Só para você ter uma ideia, em dez anos do regime militar, metade da população do campo veio para a cidade, na busca de emprego e grandes obras. Então, a primeira grande obra do regime militar foi a rodovia transamazônica. Mas eles fizeram a Ponte Rio, Niterói, fizeram o Itaipu, as grandes barragens, fizeram mais gás. Mas o plano do regime militar eram obras, obras, obras. Então, o Nordeste, principalmente, que não tinha emprego, não tinha porra nenhuma, reforma agrária, e uma repressão terrível, houve o êxodo sem precedentes. A cidade de São Paulo dobrou a população em dez anos. Dez anos. Então, isso aqui inchou, inchou de cara à busca de emprego. E, lógico, incremento alguns setores da indústria automobilística, mas o forte era construção civil, obra. Tanto obra estatal como obra privada, mas principalmente obra estatal, investimento em obra estatal. Esse período, que foi chamado período Merigarga econômico, chamado, porque o Brasil crescia taxas, mas o povo era muito pobre, o povo era muito pobre, e muito sem direitos. Então, tinham contradições, agora, lógico, a partir de 70, que, além de eles terem uma hegemonia política grande, eles ganham a Copa do Mundo, aí eles criam condições para reprimir mais o povo, escravizar mais o povo, e a gente achar que a ditadura não ia terminar nunca mais. Então, esse período, mas o que acontece? Havia contradição entre os militares. Então, o Geisel, o Geisel, que é o Ernesto Geisel, o Orlando Geisel e o general João Batista Figueiredo, interrompem o ciclo Médici, porque o Brasil teve cinco ditadores, generais ditadores. Se não, a gente está explicando o povo que está entendendo aqui, a gente fala só a língua dela. Cada general ditador era um governo. Então, teve o Castelo Branco, que era aquele americano que nasceu no Ceará, que falava inglês, que os caras derrubaram o aviãozinho dele lá no Ceará mesmo e jogaram ele fora do coio. Aí veio o Costa e Silva, que era aquele bêbado, corrupto, tudo. Depois veio o Médici, que aí o bicho pegou, que eles mataram todo mundo. e depois veio o Geisel, que aí o Partidão fez uma aliança, o pessoal da Unicamp e tal, o Severo Gomes e tal, que era o desenvolvimentismo, mas com muita repressão. E, finalmente, o governo caótico de João Batista Figueiredo. Então, para que o povo pudesse entender, era a mesma coisa que se o Bolsonaro tivesse feito a primeira fase e tivesse posto um outro cara para sucedê-lo, não ele mesmo. E isso eles eram muito mais inteligentes, porque eles mudavam o general. Eles faziam mandato, tinham mandato. Tinha uma fachada legal de mandato, de parlamento. Tinha uma eleição indireta. Tinha uma eleição indireta, que só tinha dois partidos. Só votavam os parlamentares. E tinha arena e MDB, que era tudo farinha do mesmo saco, mas uma repressão impressionante. Mas, nesse período, se formou também uma classe operária mais industrial, da classe operária industrial aqui em São Paulo, que depois veio dar origem à oposição, aos movimentos sindicais. Porque quem começou a formação da indústria automobilística foi Juscelino. Juscelino criou a indústria automobilística. Juscelino criou o ABC. Juscelino criou, porque Minas Gerais tinha muita mineração, mas ele trabalhou muito mais na siderurgia. Trabalhou, levou a Fiat para lá. Mas o coração industrial do Brasil era São Bernardo. São Paulo e São Bernardo. Cada um com as suas características. Rosasco também tinha indústria. Então, o desenvolvimento, depois das grandes obras, veio essa fase da industrialização. E aí que formou essa classe operária que lá na frente vai derrubar o regime militar. Através do Lula. Pode pôr aí o Lula do velho aguarda, viu, Paulo? Aquela foto que você estava mostrando para mim aí. Põe aí. Enquanto ele põe, o Adriano. Então, esse período aí é o período que... Essa é a foto aí do Lula na Vila Euclides. Isso foi já em 1980, 81, né? Eu não sei se essa foto é de 80. 79, né? 79. Começa as greves aí, outra foto aí, boa. Essas greves começam porque já era o fim do regime militar, né? Exato. E teve também aquela inflação, né? Teve o movimento contra a carestia. Não sei se você participou. Participei. Não, porque essa fase da hiperinflação, porque o João Batista Figueiredo, ele era um lixo. Ele era um lixo. Então, a ditadura deveria ter terminado com o Geisel. Aí, os militares inventaram uma história que tinha que dar uma sobrevida. Porque a ditadura acabou mesmo em 1979. Mas, oficialmente, ela acaba em 85. Por que a ditadura acaba em 79? Porque vota a lei da anistia, embora seja essa anistia de merda, mas cria o PT. porque o Lula articulou através das greves o que só tinha dois partidos, a Arena e o MDB. E era proibido criar. Com as greves, o Lula abriu a possibilidade de criar um novo partido político. E aí acabou a ditadura. E teve um fato interessante. O 74, 74, apesar daquela repressão toda, o MDB moderado elegeu 16 senadores. 78 aumentou esse número. Teve aí aquele famoso pacote de abril, quando eles criaram o senador biônico. Um terço do Congresso. O senador era indicado. Nomeado. depois veio a eleição de 82, que aí vários governadores do MDB são eleitos, inclusive o Franco Montoro, aqui em São Paulo. Então, meio que a ditadura falou, nós precisamos também abrir outros partidos aí, porque senão o MDB nos derrota. Isso é tão verdade que é o seguinte, imagina você, a data oficial da criação do PT é o 80. Começou antes. É, começou antes, com todas aquelas denominações, partido operário, aquela, aquela, foi a ver ciência, não é? Até convergência socialista, eu me lembro que eu participei de reunião e que o Almino Afonso ia na reunião da convergência socialista. Depois virou um grupinho muito pequeno, radical, que terminou virando o PSTU. É, porque, o que acontece, como voltou a lei da anistia, voltou o pessoal do exílio, o pessoal que saiu das cadeias, que não era condenado por luta armada, que era mais, luta armada, mas não era crime de sangue, como eles chamavam, a Igreja Católica veio para a política, porque quem deu o golpe no Brasil foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, não é que ela patrocinou, ela deu o golpe, ela foi a tessitura política e ideológica para os militares de Orangolpa, ela criou a cultura do golpe, trouxeram até um padre lá da Irlanda, um missionário, Patrick Payton, que o cara fazia comícios gigantescos. O padre Kelman da época. Não, o padre Kelman é ridículo. Era um cara fodão, era o Edir Macedo da época, um cara que falava com as multidões, um cara que falava com as multidões. era um padre irlandês e eles falavam contra o comunismo. E aqui em São Paulo esse negócio de contra o comunismo era muito forte, porque o Adebar de Barros, que era o governador, tinha uma mulher chamada Leonor Mendes de Barros e toda essa direita paulistana e tal, eles fizeram a marcha com Deus pela família e pela propriedade. Isso era uma porcaria em 1964. Então, a Igreja Católica deu o golpe, mas, com as contradições internas da própria Igreja, a Igreja reviu sua posição. Tanto é que, lá na frente, a Igreja Católica foi o principal amálgama da formação do PT, com Dom Paulo Evaristo, Dom Arnes, Dom Helder Câmara, todos aqueles bispos... Dom Angélico. Dom Angélico. Então, serviu de base para uma... porque o Lula, quando ele fazia as assembleias e tal, o bispo lá de Santo André era o Dom Cláudio Rumes, que dava toda a guarida para ele fazer. Exava um pai nosso. É, para fazer na catedral, aquela coisa toda. Então, aí, mas a ditadura mesmo, se a gente tivesse que levar a sério, a ditadura acabou em 1979, com a votação da Lei da Anistia e a volta dos exilados. Adriano, você é um cara lá da Vila Prudente, Moca, aquele pedaço que é meio divisa com a ABC, divisa com Santo André, e que tinha e tem ainda um movimento social, um movimento popular. E, naquela época, você... Qual é a tua participação nesse início, nessa organização do PT, do movimento, aquela ebulição toda? Não. Eu saí da cadeia... Eu fui preso em 1973. Eu só vou sair da cadeia em 1975, na Semana da Pátria de 1975. Aí, como eu estava... Quando mataram o meu amigo Alexandre, como ele era católico de Sorocaba, aquela coisa toda da família Vanucchi, Paulinho Vanucchi e tal, porque tem dois ramos da família Vanucchi, onde o Sr. Joaquim da Barra, que é do Paulinho e do José Ivo, e o ramo do Alexandre, lá de Sorocaba. Mas o tio do Alexandre, o Aldo Vanucchi, era bispo de Sorocaba. Quando o Alexandre é morto, ele rompe com a Igreja Católica, sai da Igreja e for numa universidade e vai combater a ditadura. Bom, o que eu estou fazendo a introdução? Quando o Alexandre foi morto, Dom Paulo Evaristo foi lá na UBAN saber se eu estava vivo ou não. E foi o que me salvou a vida. O que me salvou a vida. Porque, tanto é que Dom Paulo Evaristo faz uma missa no fim do mês, no fim do mês de março, não reconhecendo o suicídio. Uma missa que foi organizada pelos estudantes da URSS. E enfrenta a ditadura. Foi o primeiro ato contra a ditadura. Foi aquela missa. Tanto é que depois o Gil veio aqui na URSS fazer um show e apresentar a música Cálice. E foi um sucesso enorme, que a ditadura começou a ser rejeitada aqui dentro da URSS. Bom, quando eu saí da cadeia, eu fui falar com Dom Paulo Evaristo. Falei, ó, queria agradecer a sua intercessão. Quando eu estava lá, que eu podia morrer a qualquer hora e tal. Aí ele falou assim, o que você vai fazer da vida? Agora, não queria ser geólogo, queria ficar na rua. Se você fizer isso, você não me procura mais. Porque se você voltar lá para a USP, os caras vão te matar. Você está ouvindo? Falei, tá bom, o que o senhor me aconselha? Não, primeiro você tem que buscar o teu diploma, você tem que virar geólogo e daí você vem e volta para o movimento. Mas não vai voltar para o movimento. Santiago não vai voltar para o esquino lá, os caras vão te pegar de novo. Tá bom. Aí eu falei, o que eu posso fazer aqui na região? Dá para responder a sua pergunta. Ele falou, o seguinte, você vai lá no Belém, tem um amigo meu, Dom Luciano Mendes de Almeida, um tremendo intelectual do Rio de Janeiro e tal, e você começa a trabalhar com os metalúrgicos. Tem um operário católico lá, o Valdemar Rossi, e tem os caras lá, o Vitor Gianotti e tal, os caras tudo católicos. Você vai lá, o Carluzio, você vai lá na oposição sindical. E você também, tem uma italiana, minha amiga, a Pina, que ela trabalha nos cortiços. Então, de fim de semana, quando você não estiver trabalhando na sua profissão, você vai andar no meio do povo. Tá bom. Sabia pô, né? Aí fui lá na Canuto Saraiva, lá me apresentei, os caras, o que que esse cara veio fazer aqui? Os caras tudo assustados, eu também, né? Tinha saído da cadeia, eu falei, vou ser preso de novo aqui nessa porta. E fui trabalhar nos cortiços, que era a coisa mais pobre, mais miserável. Cortiço aonde? Da Moca, do Brás, do Belém. Eu não conhecia aquele mundo. Conhecia. Porque, embora fosse, eram os operários menos profissionalizados, mais pobre, mais humilde, que viviam. O cara que estava chegando do Nordeste. Exatamente. Cara, o que eu aprendi? O que eu aprendi? Eu era o cara do governo de Santinho, só queria, só queria, né, pôr fogo no mundo. Aí, eu fui lá, aprendi a fazer trabalho de base. saber o que era. Aquela mulher solteira, com quatro, cinco maridos, aquela criançada toda, morando naqueles, puta, que pareciam umas cavernas, curtiços antigamente. Tinha um curtiço na Mãe de Deus, que o cara fazia que nem um hotelzinho, tinha 52 quartos num terreno. Era, parecia uma coisa do tempo das cavernas. Parecia, cada quartinho era uma, que nem uma... Marcela. Marcela, Marcela. A palavra, Marcela. Aquela criançada, aquela miséria. E o regime, né, porque aquela turma veio pra cá pra trabalhar e não tinha emprego porra nenhuma, já era uma quebradeira. Entrou em crise também. Entrou em crise, o sistema quebrou. Economia entrou em crise. Tudo em crise, né? Então, foi um tremendo aprendizado, né? Que é aí que eu comecei a entender o papel da igreja, porque que tinha igreja, como é que organizávamos. Já era aquela época da igreja trabalhando pela redemocratização do país. Aí fui aprendendo, aprendendo, mas você sai do movimento de Santiago, vai pra cadeia, sai, quer pôr fogo no mundo. Aí você vai lá na base, você fala, não, aqui... Aí é que vem o PT. Porque aquele grupo lá na Monca não era simpático com a formação do PT. O PT era uma coisa de São Bernardo. Esse grupo aí do Valdemar Rossi, do Rossi, eles eram mais... Eles tinham uma linha assim mais fundamentalista, assim, do ponto de vista de um partido operário, aquela coisa toda, né? Depois foi todo mundo PT. Mas no começo tinha aquela coisa do Silva, né? Do Carlúcio. Era uma coisa mais trotskista, assim, né? Do partido operário, do partido da base. Bom, era um misto de trotskismo e cristianismo, que era a palavra que sintetizava todo mundo, a base, a base, a base, né? E eles achavam que o PT já era uma coisa mais política, já ia entrar no mundo político. porque, lógico, imagina você naquela época, que nem quando seu pai voltou do exílio e formou o PT. Naquela época, a turma que formou o PT era Zaratini, Sede Seu, Marco Aurélio Garcia, Perseu Abramo, eram essas cabeças. Se você ver o grupo que rodeia o Lula hoje, dá dó, né? Não dava com nada. Você entendeu o quê? Então, era outro PT, né? Mas, Adriano, teve dois momentos aí, a Igreja Católica teve participação muito grande, né? Uma, aquela, aquele movimento do custo de vida. Aí tinha vários movimentos. Não, e o segundo foi quando organizaram aquele livro São Paulo, Crescimento e Pobreza, né? Que ali foi feito um diagnóstico da cidade de São Paulo. Para você entender. E você é um cara da cidade de São Paulo. Você é um cara que tem raiz aqui na cidade. Quando você voltou do exílio? Não, eu não fiquei no exílio, eu fiquei aqui. Meu pai é que ficou lá. Eu fiquei com a minha mãe aqui, é. Porque eu vou te explicar uma coisa. O Zuenir Ventura escreveu um livro em 1968, o ano que não acabou. Na realidade, tem que escrever um livro em 1979, o ano mais impressionante da derrotada, da derrocada da ditadura. Porque tinha movimento por rua. Assim que você fala que tinha movimento de custo de vida, tinha movimento de anistia, tinha movimento de saúde, movimento de moradia, movimento disso, movimento de... Então, houve assim que nem um estuário enorme de movimentos. Movimento pela reforma agrária, tinha movimento de tudo, porque não tinha partido. Então, essa, porque na Zona Sul, o PCdoB principalmente influenciava o movimento de custo de vida. então a Melinha estava lá na Figueira Branca, aquela turma do... Que era a turma do PCdoB, que era aquela turma da Ana Martins, aquele outro lá que era operário. enfim, tinha essa tremenda mistura, mas era uma... Cada... Porque... Aurélio Pérez, Aurélio Pérez, aquele... Bom, o que acontece, enquanto eu tento dizer, é o seguinte, todos os velhos revolucionários foram para a base e começaram a incentivar movimentos populares. Não tinha movimento de tudo. Movimento por cerveja, movimento por... Tudo, tudo que você puder imaginar, compras comunitárias, tinha movimento de tudo. O movimento do curso de vida e tal, era muito forte aqui na Zona Sul. Era muita influência do PCdoB junto com a igreja. Na Zona Leste, tinha outros... Tinha movimento de tudo. Esses movimentos de tudo é que formaram o PT. Tanto é que o PT, quando formou em São Bernardo, era muito diferente do PT que formou aqui em São Paulo. Porque era outra composição. Embora tivesse cara que trabalhasse lá no ABC e tivesse base aqui, era diferente a composição. Para formar esse PT, aqueles primeiros PT que nós formamos na Vila Alpina, por exemplo, que tinha essa base católica dos padres irlandeses, mas tinha o Capeta, que foi o primeiro vereador, tinha o Debanê Ribeiro, que morava lá na Vila Alpina, tinha os padres irlandeses, tinha a Flávia. O Eduardo Jorge, por exemplo, com aquele fundão lá, Roberto Gouveia, Carlos Nézio, Eduardo Jorge, eles eram da saúde, toda aquela mulherada. então esse estituário de grandes movimentos populares é que sintetizou na palavra PT. Porque tinha movimentos de tudo. Movimento de teatro, movimentos... Adriano, você trabalhou com a Luísa Erundina quando ela era vereadora, não é? Eu fiz a campanha dela. Foi em 1982 que ela foi eleita. Foi, foi em 1982. Depois de 1988 ela foi eleita prefeita, porque foi um mandato de seis anos ali. De 82 para 86. Depois ela veio para a deputada estadual. Ela veio para a estadual antes de ser... Foi dois anos com a estadual. E aí, você naquela época já estava engatado com a Luísa? Não, porque é o seguinte, eu só conheci um pouquinho aqui da Zona Leste. Quando a Luísa foi eleita a vereadora, que eu ajudei a fazer, porque naquela época nós fazíamos campanha em todo o mundo. Então, eu fundava PT, cada dia eu fundava um PT. PT da Vila Diva, PT da Vila Prudente, porque a gente fazia núcleos, não é? Então, como lá na Moca, que eu era originário, o PT estava na mão da Libilu, a gente precisava criar alternativa para poder militar, porque aquela religião não dava para a gente ficar todo dia lá, não é? Embora fosse o Edicinho, aquele que faz o Jornal do Carro, que é amigo de Zé América, aquela turma lá. Bom, mas a gente que tinha a origem mais... Vamos falar, como falavam na época, agora eu posso falar, da LN, assim, a gente não queria aquela amaca lá, daquele jeito deles fazer PT. Então, nós queríamos fazer do nosso jeito. Então, a gente conversava com o Gilma Bon, conversava com outras pessoas. Então, tinha o jeito Eduardo Jorge de fazer PT, o jeito Zico, o Devanir, que era aquele jeito... Mais sindicalista. Mais sindicalista. E tinha Pereirinha, tinha até o sargento lá na Vila Formosa, do PCBR, Prestes. cada lugar era um PT. As organizações políticas foram para a base e criaram formas de organização do PT. Eu tinha mais aquela orientação que era Zé de Seu, Paulo Vanucchi, Tanto é que a grande campanha que eu fiz, que o William e eu que o Zé de Seu pediu, foi da Clara Scharf. A Clara Scharf tinha chegado de Cuba, era uma campanha... Um orgulho, fazer campanha da Clara Scharf, a mulher de Marighella. Mas era uma campanha pesada, porque ela era mais uma senhora. Mas aí a Luísa era a grande revolucionária, a pessoa que ia pôr fogo no mundo. Foi presa com a irmã Passoni lá na Gleva do Peixe, o coronel Ávila prendeu ela lá. Então era uma campanha que chamava a atenção. A Luísa é revolucionária, a vereadora das favelas. Ela era, antes de ser vereadora, ela era assistente social da prefeitura? Ela era uma freira da Paraíba. Era freira mesmo? É, freira, freira, religiosa. E aí ela veio para cá como assistente social. Aí as assistentes sociais eram quase um partido revolucionário. Era mais revolucionário. Então tinha aquela turma lá que também tinha o Daísa e tal, mas o negócio dela era assistente social. E as assistentes sociais trabalhavam nas favelas, trabalhavam nos cortiços. E elas tinham uma força, uma determinação revolucionária. Então eu, quando eu vi a campanha da Luísa, falei, pô, é aqui que eu vou. Mas aí ela faz aquele mandato de vereadora, era bem institucional, porque era Pedro Dallari, Amir Cair, embora ela fosse revolucionário, o mandato dela... Aí eu não fiquei lá no mandato dela. Fui embora. Fiquei um pouco... Aí eu fui lá para o fundo da Dona Leste. Fui lá, discuti com o Eduardo Jorge. Falei, ó, aquele negócio lá, vamos discutir. Eu quero discutir o jeito. Porque o Eduardo Jorge não era a LN, era a PCBR. Era um outro jeito de fazer PT. Mas era um jeito que me agradava mais. Um jeito mais político, de formação de uma organização política, discutir a tomada do poder. Isso aí era uma coisa... Fiquei lá com o Eduardo. Mas a Luísa se candidatou... Estadual. Prefeita. A prefeita. É. Prefeita. E aí ela foi pedir socorro para nós. Porque ela não tinha base. Você apoiou ela na... Na disputa, apoiei. Teve uma prévia, né? Com Plínio. Com Plínio. Uma... Plínio e Luísa. Plínio e Luísa. Plínio contra Luísa. Plínio de Arruda Sampaio contra Luísa Herondim. Parece que o Plínio era mais conservador do que a Luísa naquela época. Apoiado pelo Lula e tal. E nós, pela esquerda, apoiamos a Luísa. Apoiamos a Luísa. E a Luísa ganhou a prévia lá, né? Mas quem elegeu a Luísa foi Dom Angélico Sandro Berandinha. Pois ele pôs toda a estrutura da Igreja Católica para trabalhar para a Luísa. E ela foi eleita prefeita. Aí, todo mundo foi para o governo e tal. Teve aquele problema, né? Só para todo mundo saber, nós estamos falando de 1988. Primeiro o governo... É. Porque a Luísa... Porque era o seguinte. Era uma eleição meio parecida com essa daqui. Porque, em São Paulo, a ditadura teve uma sobrevida. A ditadura acabou oficialmente em 1985. Mas, aqui em São Paulo, teve o governo do Jânio. O governo do Jânio foi, em três anos, foi o pior, mais repressivo governo da cidade de São Paulo. Ele pôs todos os bate-pau da ditadura para comandar o governo dele. Ele formou a Guarda Metropolitana. Ele batia no povo da periferia. Quem mandava no governo dele era Romeu Tuma, Romeu Tuma, Renato Tuma, Coronel Ávila. Ele pegou os caras da ditadura que estavam desempregados. E ele que montou a vala de... Naquele governo que montou a vala de peruço. Exato. Todos os criminosos da ditadura estavam no governo Jânio. As pessoas ainda não estudaram o governo Jânio. E era uma repressão aos movimentos. Imagina que o Jânio, em movimento de moradia, essas coisas, que a Tuma ia muito no Ibirapuera, ele dava banho de água com areia. Jato de água com areia. Caraca. Aí, mas a Luísa, daquele jeito dela, doidão, assim, ganhou eleição. Nós, que não tínhamos dois turnos, ganhamos eleição. Aí, aí, São Paulo começou, mas, lógico que no governo também tinha muita contradição, né? Tinha muita disputa, né? O Eduardo foi acusado que ele era vice-prefeito. porque havia tensão do governo da Luísa com o PT, muito forte. Tanto é que ela descabeçou tanto e, quando acabou governando, foi trabalhar no governo Itamar, né? Que aí foi um desastre. Adriana, eu queria voltar aqui para um outro assunto que a gente falou. Você foi o criador da Comissão da Verdade na Assembleia Legislativa, comissão que foi conhecida conhecida a Comissão Rubens Paiva. É isso? Foi o melhor trabalho que eu fiz mesmo. Rubens Paiva. E essa comissão começou a apurar os crimes da ditadura. Foi em que ano? 2000? Foi em 2012. É, 2012 a 2014. 2012 a 2014. Depois é que a Dilma, o governo da Dilma, foi criada a Comissão Nacional da Verdade. Mas a sua comissão, vamos dizer assim, começou antes. Conta um pouco aí, Adriana. Não, foi o seguinte. A Dilma mandou um projeto de lei para a Câmara Federal para criar a Comissão Nacional da Verdade. Aí o pessoal falou, não vai aprovar esse troço nunca. Mesmo com todas as amarras que tinha no projeto de lei, não podia ter gente envolvida na ditadura, mas ela queria que aprovasse. aí a Vera Paiva foi numa cerimônia lá em Brasília, que era para ler um discurso, a convida da presidente Dilma, para prever a instalação. O clima estava tão pesado lá em Brasília que a Vera não abriu o discurso, não abriu o papel que os milíquos não queriam que implantassem na Comissão Nacional da Verdade. E mesmo dentro do PT, muita gente era contra. ali, aquele projeto foi aprovado graças ao Genuíno. Eu sou testemunho ocular da história, que eu já era deputado, e o Genuíno foi o grande articulador da aprovação desse projeto. Sem ele, não teria sido aprovado. É verdade. Aí nós, o que aconteceu? Nós servimos de estepe. Nós fizemos um projeto de lei, o Samuel Moreira era presidente da Assembleia, nós fomos conversar com o Alckmin, ele foi, nós não, e o Alckmin falou, não tenho, não vejo problema, pode fazer. Quando nós entramos com o projeto, o Alckmin falou, que comissão da verdade, eu estou fora, cai fora, não vou fazer lei nenhuma. Aí nós falamos com o Samuel, oi agora. Não, o governador orientou-se, vocês fazem uma comissão legislativa, como se fosse uma comissão de inquérito, e nós damos uns carguinhos para o seu exame. Aí ele deu uma salinha insalubre, embaixo do, quase no subsolo da Assembleia, e criou seis cargos, seis cargos. Aí eu não tive dúvida, só, chamei só os caras mais de ponta do Brasil, chamei a Melinha. Se tem um documento no Brasil, para falar de... Deixa eu mostrar aqui. Se tem um documento no Brasil que fala da ditadura, foi esse aqui. Está mostrando aí, Paulo? Levanta. É o dossiê de mortes e desaparecidos da ditadura. Aí, o que aconteceu? Eu chamei a Melinha Telles, Ivan Seixas, só tinha revolucionário, ao contrário da lei lá na Câmara, que não podia nenhum envolvimento. Aí, a Vera voltou de Brasília, super decepcionada, porque ela levou um documento para contar a história do pai dela. Aí, a Miriam Leitão me ligou e falou, Adriano, eu vou fazer um especial com o Ben Spaylor. Pela Globo, não é nem pela Globo News, vou fazer pela Globo. Você me ajuda? Falei, o que é ajudar? Divulgue em todo o território nacional. Eu falei, está bom. Então, nós combinamos pegar o sinal da Globo, pusemos na TV Assembleia e pusemos em todas as TVs Câmara do Estado de São Paulo em várias Assembleias Legislativas. A história do Rubens Paiva. No outro dia, nós criamos a Comissão Rubens Paiva, porque a gente tinha a Globo... Pegou, engatou. Pegamos a coisa da Miriam. O foguete da Miriam Leitão. Porque o Rubens foi lá para o Chile, voltou, e teve um monte de... trouxe um monte... enfim, nós criamos. E aí o Paulo Sérgio Pinheiro, que era o cara indicado para coordenar a Comissão Nacional, falou, olha, vocês criam essa comissão, mas vocês não tratem de três temas. Mortos e desaparecidos, papel da Embaixada Americana e papel da FIES. Nós falamos, não, está bom, pode deixar. Começamos pelos mortos e desaparecidos. Ele ficou tão bravo. Que ele chamava de terrorista. Não pode falar dos terroristas. Nós começamos pelos terroristas. E, ó, e outra coisa, eles tinham uma orientação que não podiam fazer exceção pública. Mas, como eu tinha um fascínio por esse negócio de Comissão da Verdade, imagina você que eu ouvia pelo rádio a transmissão da Comissão da Verdade da África do Sul presídida pelo Desmond Tutu, criada pelo Mandela. Eu ouvi todas as sessões. Foi a coisa mais espetacular. Porque tinha, como passava nos países de língua portuguesa, tinha um canal que falava em português. Bom, enfim. Mas vai falando. Criamos a comissão. Fizemos 176 audiências transmitidas, porque o pessoal da TV Assembleia gostava tanto, tanto, tanto daquele negócio. Então, toda hora que tinha assinal livre na TV Assembleia e na Câmara Municipal, a gente fazia a sessão. fazer a Comissão da Verdade me rendeu o maior isolamento político da minha história. Depois que eu fiz a Comissão da Verdade, não me elegi nem para ser de prédio. Mas, do ponto de vista da minha formação, nasceu um outro ser humano. Me transformei completamente. Imagina você, eu vi 170... posso contar... É que passo o tempo... Vou te contar uma história. Eu tinha um amigo do PCdoB chamado Antônio Ribas. Antônio Ribas era grandão, ele era do PCdoB, mas ele adorava o Zé Dirceu. Então, ele falava que era segurança do Zé Dirceu. Mas, porque ele era grandão, era moleque, mas era grandão. Esse cara foi para a Anaguá e morreu lá na Anaguá. Desapareceu. Aí, eu estou fazendo a história do Araguaia, a história da guerrilha do Araguaia. Eu chamo o irmão dele, Dalmo Ribas. Era uma sexta-feira, ele era dele. Não tinha nem os guardas nas lembréias. O pessoal falava assim, era véspera de feriado prolongado. E eu entrevi... Aí, eu falei para o Dalmo, Dalmo, vem cá. Eu era muito amigo do seu irmão. O seu irmão era muito voluntarioso, foi o único secundarista preso no Congresso de Biúna, tão louco que ele era. Eu, como é que você, que é o cérebro da casa, o teórico, o bereri, o grande comunista, está aqui vivo e tem irmão pela Paraguai e morreu? Como é que é que é a história? Ele falou, eu carrego esse problema desde aquela época, mas eu resolvi. Porque, além de psicólogo, eu sou um médium espírita. Eu falei, Jurei, como é que você vai? Não, quando eu estou muito agoniado, eu converso com meu irmão. Quer conversar com ele? Aí o cara, do meu lado lá, começou a cantar e falar e tal. Ô, Antônio, eu estou aqui com o Bug, lembra dele, da Maria Antônia, não sei o quê. E começou a conversar. eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal. A Chai entrou na sala, eu estava assim, suando, porque o negócio era para valer, o espiritismo lá pegou. O cara estava lá na sala e o cara perguntava em que destacamento você estava lá na guerrilha, o cara contando. Bom, aí, para encerrar a história, para deixar um pouco mais atenuada, cara, na sexta-feira não tinha nem guarda na Assembleia. Aí a Chai falou, pelo amor de Deus, você está verde, cara, você está suando, vou embora desse lugar aqui, só está você aqui e o cara, bom, encerramos a sessão. Zara disse, eu dormi, eu dormi, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. A Chai disse que eu suava, eu tive um, que nem um pericepito de pneumonia. Aí, quando eu acordei, essa parte do lábio de baixo não respondia mais, né? Aí eu fui no neurologista e falei, meu, o que aconteceu? Ele falou, meu, você teve um mini AVC, você perdeu essa parte do controle motor aqui, de tanta emoção do cara, contando lá como é que o irmão dele morreu no Anaguai, o cara contando, entendeu? Isso foi a comissão do AVC. Então, a gente fazia tudo lá. E ali, você deve ter visto também como a Polícia Militar de São Paulo participou da repressão, porque o Marcelo Godói, aquele jornalista, tem um livro, A Casa da Vovó. Aquele é da UBAN, sobre a UBAN. Sim, mas tinha militares, da Polícia Militar participando da repressão. Aquela humanidade do Exército. Não, vou te explicar uma coisa para você entender o papel nosso. A comissão, na verdade, tinha toda, nacional, tinha toda a grana do mundo. Nós íamos, nas universidades, de cada universidade que nós íamos, criamos as comissões acadêmicas, sindicais, municipais. Mas o que acontece é o seguinte, eu aprendi, ah, a Comissão Nacional da Verdade não tinha capítulo dos índios, não tinha capítulo dos camponeses, não tinha capítulo, não tinha capítulo, eram só umas coisinhas lá que eles fizeram para fazer, mas ele, que só se atinha às pessoas vinculadas a organizações políticas. Eles não tinham ideia de quanta gente... A repressão atingiu o povo. Exatamente. Exatamente. Porque parece que era só uma repressão contra as organizações, Isso. Então, por exemplo, eles não tinham o grupo dos trabalhadores. Como é que os trabalhadores foram reprimidos, os militares, como as empresas... Aliás, Adriano, essa era sempre uma versão da ditadura, que a repressão era contra os grupos terroristas. A repressão era em larga escala. E não falava da repressão generalizada no Brasil. O que você falou tem muita pertinência. Por quê? A ditadura... Tinha uma época que eles trouxeram para o Brasil, isso já no governo Geisel, um estrategista que eles trouxeram lá do... Tinha um general francês que atuava na Guerra do Vietnã. Chamava-se o general Paul Ossarres. Esse francês vai para a Argélia e faz a Guerra da Argélia. ele matou três e meio milhões de argelinos depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra. Esse general vai para os Estados Unidos. Porque, como os franceses saíram do Vietnã, os franceses não sabiam pouca nenhuma de francês, de Vietnã... Ele vai dar consultoria. Ele era o consultor. Ele é o cara que é um personagem que aparece no filme Batalha de Argélia. Um cara que tem um tapa-olho. Bom, esse cara veio trabalhar no Brasil, no governo Figueiredo. ele era o único cara que cavalgava o cavalo do Figueiredo que andava no helicóptero preto dele. Esse cara formou a Escola da Contra-Insurgência de Manaus. Ele que formou os quides pretos, os paraquedistas, aqueles caras que andam em cabo de aço. Ele montou a pedido do Figueiredo toda a Operação Condor. E ele dava aula aqui na Academia de Polícia, que ele era um cara. Então, o que ele ensinava na Academia de Polícia? Respondei a sua pergunta. Você tem que ter um olho no gato e outro na sardinha. Você tem que ter um olho nas organizações políticas, mas você tem que ter um olho no povo. E o povo organizado é mais perigoso que as organizações que eu. Para tanto, a primeira coisa que você tem que fazer é criar os esquadrões da morte. É mais perigoso o moleque cantando rap, funk, na favela, do que o cara falando na escola de filosofia. E esse cara, você tem que dar mais atenção e, se possível, eliminá-lo. E ele unificou todos os esquadrões da morte. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Por isso que a Bahia, ninguém entende, tem essa tradição de violenta. violenta. Porque lá na Bahia, a ditadura não acabou na Polícia Militar. Lá eles matam pelo simples gosto e vê o cara cair. Bom, então, essa teoria, lógico, o Figueiredo fez uma merda que a mulher do cara era uma tcheca e ela veio para o Brasil e o Figueiredo achou que ela era agente da KGB e o cara estava lá em Manaus há muitos meses e a mulher entrou no Brasil e eles mataram a tcheca achando que ela era da KGB. Quando eles foram abrir a mala dela, era a namorada do general Paulo Sarrés. Tinha tudo, coisa do general. Aí o Figueiredo chama o cara e fala assim, qual é essa mulher? Qual é essa? Minha namorada, ela veio para o Brasil, vou casar com ela. Véio já, né? Aí o Figueiredo falou, ela morreu. Morreu como? Morreu. Mataram, né? Matamos ela. Nós não achávamos o que ela era, não respondia, a gente pendurou ela, não respondia nada, nós matamos ela. Porque achamos que ela era um agente dupla. O general falou assim para ele, olha, eu vou embora do Brasil, eu só não vou te matar, seu filho da puta, porque você é o presidente da república, porque você merece morrer, seu maldito. E foi embora para Israel montar sistema de segurança, vender equipamento, o cara virou um agente lá em Israel. esse cara, ele entregou todos os arquivos dele para uma brasileira chamada Leneide Duarte Plom, escreveu o livro sobre o general. Então, esse cara ensinou aqui no Brasil, então, nós fizemos toda a história do general Poca, ele que orientou os brasileiros como produzir o veneno botulínico aí no Butantan, ele que orientou, organizou todo o golpe no Chile, ele que matava, ele treinava em Manaus, todos os generais, o Contreiras, todo mundo foi treinado lá em Manaus por esse general. e ele montou uma escola fantástica, tanto é que o Heleno é discípulo desse general. Caraca. Adriano, nós vivemos aí um período muito difícil que foram dois anos do golpe contra a Dilma, foram Michel Temer que colocou de novo os militares em evidência, o último ministro da defesa do Michel Temer foi um militar, depois ele tiver uma eleição do Bolsonaro, quatro anos de governo onde os militares ocuparam postos importantes, comando de estruturas, Palácio do Planalto, o general Heleno que se fala, o general Paulo Sérgio foi ministro da defesa, o general Ramos foi chefe da Casa Civil e outros. E tiver uma tentativa de golpe que começa antes da eleição, quando eles começam aquela campanha contra as urnas eletrônicas, depois eles gastam 300 bilhões na tentativa de eleger, reeleger o Bolsonaro, perder a eleição, aí eles vêm com atentados contra linhas de transmissão, aquele famoso atentado contra a Polícia Federal em Brasília e tudo, os acampamentos depois da posse do Lula e, no fim das contas, a tentativa de golpe no 8 de janeiro que foi fracassada, por vários motivos, por parte porque nós tínhamos feito aquela grande manifestação de apoio à posse do Lula no dia 1º, uma semana antes, em parte por falta de apoio internacional e, em parte, por uma parte do comando militar não ter se disposto a participar do golpe. Eu defendo a tese que não é que tem legalistas e não legalistas, é que ali teve uma parte que falou nós não vamos entrar nessa, não quer dizer que o cara é um democrata, mas que, naquele momento, ele preferiu não se aventurar. Então, a minha pergunta aí para você, você que acompanha diariamente, cotidianamente, o cenário nacional, nós vamos enfrentar essa questão militar no Brasil ou não? Ou vamos continuar do jeito que, certo? Vamos levando na boa para, daqui a alguns anos, ter novamente uma crise e uma possibilidade de intervenção militar? Não, é o pior momento, primeiro, vou gastar um minutinho conceituando, quando os militares começam a existir no Brasil? na Guerra do Paraguai, né? O Duque de Caxias estava lá, fez toda aquela razia, lá matou toda a moçada, embora o serviço final tenha sido feito pelo marido da princesa Isabel. Mas, quando eles voltam da Guerra do Paraguai, eles voltam determinados a acabar com a monarquia e fundar a República. Então, eles vão buscar fundamentos teóricos para criar a República. A República era baseada em dois pilares, a eugenia e o positivismo. A eugenia, ela previa o seguinte, tudo bem, vai acabar a escravidão? Acabou a escravidão. Mas os negros não vão ter espaço no Brasil. Nós vamos fazer o branqueamento da raça. a partir da proclamação da República, eles trazem milhões, principalmente para São Paulo, para a nação da Catarina do Rio Grande do Sul, de gente da Europa, gente do leste europeu, polonês, ucraniano, e povoa, tudo aquele sul do Brasil de loiro. Não é à toa que Caxias, quando volta do Paraguai, dá uma passadinha no contestado de toda aquela faixa de terra que os ingleses haviam comprado para fazer a ferrovia Londrina-Santa Catarina, os militares fazem uma limpa, matam todas as populações quilombolas que estavam lá e tem a guerra do contestado e o Duque de Caxias faz uma reforma agrária, todos os soldados ganharam enormes extensões de terra, de terra basáltica, terra roxa, caríssima, lá no Paraná e Santa Catarina. Bom, aí quando eles formam, mas a formação da República tinha uma orientação muito grande da maçonaria. Então, você que é um cara estudioso, que trabalhou tudo com coisa militar lá no seu mandato, os militares, eles não estão só nos quartéis. Os militares, na engenharia, quando que eles começaram na mineração? Eles começaram na mineração com a Companhia Vale do Rio Doce, porque Dom Pedro II forma a primeira escola de minas de engenharia no fim, Dom Pedro, lá em Ouro Preto, no fim da vida dele, no fim da monarquia. E era uma escola militar. Não é à toa que Aureliano Chaves, que foi vice-presidente da República, era o porta-voz da Vale do Rio Doce, que era um milico, o cara que vai... é a versão moderna dos militares brasileiros. Então, no Brasil, não existe um poder militar. Não existe um partido militar, como usam falar. No Brasil, existe um poder militar. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem poder executivo, legislativo, judiciário e militar. se nós não estudarmos qual é a cadeia de comando. Por quê? Militar está na... Porque você lembra, em 1943, o Getúlio vai para Natal, recebe o Roosevelt e faz a conferência de Potengi. E ele faz um giro. De apoiar o fascismo, ele passa a apoiar os americanos. Não é à toa que ele mandou 20 mil soldados para a Itália. A partir daí, ele fez um acordo com os americanos. Ele falou, tá bom, o Stalin quer que eu abra as cadeias, tire o preste da cadeia e o Partido Comunista, eu tiro. Mas eu quero uma contrapartida. Eu quero uma companhia siderúrgica, eu quero uma companhia petrolífera, eu quero um aeroporto em Fernando de Noronha e eu quero a formação de bases em Natal, de observação e tal, e quero algumas rodovias. O Roosevelt falou, eu te dou tudo o que você quiser, mais companhia de petróleo, você vai disputar depois da guerra. Agora, na guerra, você não vai fazer petróleo aqui, não. Você não é uma pessoa de confiança para ter petróleo, o resto eu te dou tudo. Bom, Getúlio fez esse acordo, então, Getúlio era militar, porque a proclamação da República aconteceu, veio o governo civil, aí Getúlio entra em 30 e sai em 45. E no lugar de Getúlio, quem que entra? Duta e Eduardo Gomes, militar. E Getúlio volta lá até ser morto naquela briga do Galeão com a aeronáutica, com o coito, quem ia ficar? E o balacé, daquela coisa toda. Então, se você pegar o século XX, de 100 anos de história, 80 anos foi influenciado pelos militares, pois veio o golpe, esses negócios. Então, os militares, eles não estão de ocasião. Por que o Lula e o PT tiveram tanto problema com as empresas de engenharia civil? Norberto Derbrecht, OAS, aquelas de Minas Gerais, Andrade Gutierrez? Por que, mesmo que Juscelino, que foi o idealizador da construção do Brasil, e pôs essas empresas de engenharia no topo, todas as empresas de engenharia civil, elas têm organização e funcionamento e apoio dos militares? Não tem coisa no Brasil, principalmente na área de engenharia e mineração, que não tem a mão do militar. Então, essa concepção que militar, militar está no INPE, militar está em foguete, militar está em avião, militar, você é um cara muito mais culto que eu nessa parte. Não, eu não. Não, como deputado federal, lógico. Você trabalhou em tudo, você sabe, submarino, militar, não é à toa que na semana do golpe o Lula está metido lá com engenharia militar. Bom, eu quero dizer o seguinte, nós vamos ter que mudar a situação do Brasil. As escolas militares têm currículo da Segunda Guerra Mundial, eles estudam o comunismo. É, só falam nisso. Eles vão estudar nos Estados Unidos, vão estudar em Israel, eles só vêm comunismo, eles estão na Guerra Fria. E olha, no primeiro governo Lula, o Jobim foi ministro da Defesa, o Jobim não é nenhum petista, nenhum cara de esquerda. Mas o Jobim tem uma ideia de autonomia. E aí o Jobim começa a tirar os militares da esfera dos Estados Unidos. Quando vem o Temer e o Bolsonaro, nós voltamos. Nós voltamos. Tem militar brasileiro da Marinha participando do comando da 4ª Frota Americana. 4ª Frota Americana é a frota que fica no Atlântico Sul. Então tem militar brasileiro participando lá, tem exercício militar na Amazônia, coisa que nunca teve. Então nós regredimos enormemente, enormemente. E agora eles estão oferecendo para o Brasil, isso pouca gente sabe, a possibilidade da indústria brasileira vender equipamentos militares nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, porque os Estados Unidos não compram equipamento militar de ninguém. tem uma listinha de países lá que dá meia dúzia de exceções e eles estão oferecendo para o Brasil entrar nessa meia dúzia de exceções. A troco do quê? Qual vai ser o compromisso? Certo? Então isso são coisas que a gente precisa conhecer. Eu perguntei isso para o Múcio. Eu falei, bom, mas qual é a contrapartida? Qual é a contrapartida? Então, não sei. Então, quando você citou o caso aí da usina de Volta Redonda, que foi a usina siderúrgica que os americanos montaram no Brasil na Segunda Guerra, mas eles levaram o manganês. Levaram o nosso manganês. Não tem mais manganês no Brasil. Serra do Navio. Então, não tem nada de graça com os americanos. Adriano, quero te agradecer nosso tempo aqui. A gente podia ficar falando aqui acho que umas 10 horas, mas... Não chegamos nem no pré-sal ainda. mas o nosso ouvinte também tem um tempo, não é? É verdade, tem que editar. Então, a gente... Não, te agradeço o convite, fiquei muito satisfeito, não é? Estar aqui nesse lugar, muito prestigiado. Você não imagina o card dessa audiência está rodando em todo mundo. É? Olha só a repercussão. Como está sendo multiplicado. A gente está junto. Muito bom. Legal, Adriano. Obrigado. Obrigado, meu querido. Firme. É isso aí, gente. Vamos à luta. Vamos lá.